MÚSICA 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 Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? MÚSICA 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 É isso, isso é duplinha ria. É isso, isso é duplinha. 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 É, daqui a pouco passar um rabinho nas mãos um pouco, amarrar e ir embora. Vou tomar um café ainda, é cedo, sete e meia agora. Beleza. Aí ó. Já vou fazer a amarração aí. Aí depois nós vamos ver mais coisas pra carregar, uns comprimento. Dê uns comprimento, uns mudanças que tem pra levar. Esse aqui vai lá pra Bahia. Agora eu esqueci o nome da cidade. Não esqueci o nome, mas vai lá pro estado da Bahia. Beleza. Meu pai tá vendo ali uns pinga pra ver se compra não. pra colocar. É isso aí, rapaziada. Você tem um, você revende, você ganha o dinheiro. Pô, agora aqui tu falou a verdade. Acho que tiver que ver. Tinha pegado logo era muito. Vendia pra aqueles borracheiros lá, vendia no preço bom, hein? Exato. Não vai, mas... Não vai, mas... É... Outra vez que eu vinha essa, tiver um dinheiro, eu já faço a investir. Mas é vender também. Eles têm preço, porque eles têm muito. É mesmo. Pronto. Rapaz, eu fui lá pra cá. Meu Deus do céu, eu nunca vi um negócio desse. Vai. Solta aí. Agora é só pegar essas bichas e arrarrar. Adiás. Cadê essa pra trás? Eu nunca vinha. Empurrando eles pra aí, né? É. Só jogar isso pra cá. Pra cá, tudo bem. Isso. Pode pôr tudo pra cá. Tem jeitinho mesmo. Rapaz, mulher. Nós estávamos ali comprando um trator e esse cara apareceu oferecendo pneu. Nós compramos um bocado de pneu dele. Dentro daquele tempo vocês compram? Não. Isso aí tem dois meses que nós conhecemos ele. Não. Não. Era por aí, mas não é deles não. Aham. Joga ele pra cá, Buiu. Esses dois aí. Espera aí. Se não conseguir eu vou lá empurrar. Mas agora que você põe ele pra cá, assim vem atrás dele. Só põe esse último só pra cá. Agora sim. Agora sim. Então ela vai tomar conta aqui, viu? Claro. Espera aí que forgou, Buiu. Por causa do... Eu acho que soltou lá. Eu estou aqui, ó. Põe o gancho lá, por favor. Engarça aqui do lado daí pra dentro. Você sabe, né? Aham, sim. Direito de cair. Pode? Vai. Espera aí, espera aí, espera aí. Pode, mãe? Esse gancho aqui tá mole. E aí? Puxa aí. Eu acho que... Eu acho que eu vou ter que levantar mais. Já tem todo mundo de novo. Não, o... Assinta atrás, é porque... Assinta atrás dele. É só para o meu aviso. Ele tá ali e veio aí. Depois ele vai. Vai. Vai aí. Espera aí. Vou passar pra esse lado aqui e vê ele que ele tá em um lado adiantado. Vai. Ele não tá torto lá. Se não tiver torto lá, tá bom, hein? Não, não tá muito tão, não. Vai. Não. Já não tá mais, não. Tá apertado. Vai mais? Não, pode apertar mais. Não, tá bom. É mais, professor. Ó. Aí ela... Ela aperte mais pouquinho. Mais um pouquinho. Tá bom. Vou tentar levantar os outros. Não, não tem um, não, pai. Não vê se tem um, se revende, se ganhou o dinheiro. Pô, tá roubado aqui. Se eu falo a verdade. Acho que tivesse... Que pegado logo era muito. Vendia para aqueles borracheiros lá, vendia no preço bom, hein? Pois é. Rapaz, mas... É... É... Aham. Outra vez que eu vim essa, pegar um dinheiro, eu já faço esse. Se vim aqui, vai a vender também. Esse tem preço, porque esse é muito. É mesmo. Pronto? Rapaz, eu sofri. Rapaz, lá pra cá. Meu Deus do céu. Nunca vi um negócio desse. Vai. Solta aí. Agora é só eu pegar essas bichas e amarrar. Adiós. Adiós pra cá. Rapaziada. Terminou aí, fi. Agora sim. Aí vamos tomar café ali. E embora. Aí eu acho que, né? Vamos ver se colocam uns pneus já no caminhão hoje. E... Amanhã ver um negócio do documento aí. E depois... Arrumar umas mudanças e colocar em cima pra... Poder... Esse final da semana e... Já ir embora pro Nordeste. Pra piauí. Positivo. Colocar mais um... Algumas coisinha aí. Só os pneus aí também não dá não. É isso aí, rapaziada. Só não mostrei muito... É... Amarrando que... O celular não tem muita... Memória aí. Aí eu foda, né? Acho que vai comprar... Duas rodas de ferro novas. Essa daqui tá trincada. Tá ruim. Aí... Colocar uma... Lá no estéreo. Faltando uma roda lá. Passei dois. Aí... Colocar duas novas aí na frente. Duas rodas de ferro. Até que é barato. É uns quatrocentos reais, quinhentos. É isso aí, rapaziada. Beleza. Agora eu fiquei curioso aquele barulho que deu. É... 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 Agora eu fiquei curioso aquele barulho que deu. É... É... Mas também... Vazio... Acho que não dava nada mesmo, não. É... O duro só tá encerrado. Aí a... Ah... Aí... Com vinte e dois toneladas ainda. Pesado... Pesado pra caramba. Gostei de matar, mano. É... Quem sabe leve agora... Dá uma diferença, né? É... É... Tá nível? Tá nível, ó. Graças a Deus, ó. É... Agora sim, ó. Imagina que ele trocar o óleo pra cá. Ele também vai ligar muito. Ô? Ele não vai andar. Vai economizar? Ele não vai andar forçando o motor, então... É... Ele vai acabar leve, né? Aham. Eu acho que... É... Eu acho que... Devagarzinho vai arrumando as coisas. Quer ver o... Quanto tem de diesel? Hã? Quer ver quanto tem de óleo? É... Vou avaliar agora. Meu vinho, eu vou ver se dá pra botar aquilo aqui no tanque já. E botar coisa pra ficar marcando, né? Ah, é... Não sei como é o tamanho mesmo, né? Tá... O cara tinha tirado o sens... 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 Tá bom. Não se assuste, essa mexe é bombom Não se assuste, essa mexe é bombom Não se assuste, essa mexe é bombom